Expo Café Varricai 2024 é café de qualidade em Varricai. Estamos aqui com um dos proprietários dos cafés mais tradicionais aqui de Varricai, que é o Serginho Vargas. Sérgio, conta pra gente, é isso mesmo? Então, a gente já está desde 2008 aí na luta, né? Mexendo com café especial, investindo. Esse evento eu acho que faz todo sentido. É um evento que agrega pra Varricai, é um evento que é o futuro de Varricai, é cafeicultura. Varricai vai viver do café cada dia mais. Eu acredito muito nesse evento, invisto nele, a gente tem estande. E eu acho que faz todo sentido. E Varricai tem sido conhecido não só pela quantidade de cafés, mas pela qualidade dos cafés. Os cafés de vocês estão incluídos nessa qualidade, porque é vencedor também de concursos. É, a gente, em 2001, a gente começou a investir em qualidade de café. E desde aquela época, onde pouca gente acreditava, né? E hoje, todo mundo entrou nessa onda e faz todo sentido isso, porque agrega valor, traz um monte de diferencial. E é o futuro, né? Não produzir só comodos, produzir alimentos de qualidade. Estou aqui nesse estande, onde a grande novidade são os drinks preparados com café. Eu vou conversar aqui com o produtor e Barissa pra explicar pra gente. Conta aí a novidade. Então, eu tô fazendo aqui um Ares Coffee, que é um drink irlandês, né? E a galera curte muito, um drink muito harmonizado, equilibrado. Afinal, todo drink com café tem que ser harmonizado. Você tomou uma bebida minha e apareceu um sabor diferente, um gosto gritante. Esse aqui é um Ares Coffee, ele leva uísque. Sinal que o Barissa errou na medida. Então, todo drink com café tem que ser harmonizado. Você tomou um drink meu, o ácido da bebida sempre tem que ser o café. E a gente vai fazer aqui, enquanto eu tô mandando um drink, uma viagenzinha. Lá pra 1940, né? Quando uma tripulação fez um pouso de emergência na cidade de Xeno, na Irlanda. E, na época, uma cidade pequena que só tinha um restaurante. O dono do restaurante era Joseph Sheridan, que a pedido da companhia aérea que fez esse pouso de emergência, abrigou os tripulantes naquela manhã gelada. Joseph Sheridan teve a ideia de servir café com pequenas doses de uísque. E aí, eu sempre faço essa pausa na história, quando eu for apresentar evento, porque a tripulação se amarrou e algum dos tripulantes, nós estamos falando de uma tripulação estrangeira, questionou Joseph Sheridan se aquele café era brasileiro. E a reflexão que eu faço é o seguinte, lá em 1940, nós aqui no Brasil já tínhamos fama de potência no café. E aí, Joseph Sheridan responde ironicamente, dizendo que não, que aquele drink era irlandês. E ali, nasceu um clássico da coquetelaria mundial, inclusive, o Irish Coffee é um dos drinks cobados no campeonato de coffee em Goods Peace, que é um campeonato que acontece lá nos países da Europa, que testa o quê? Habilidades de barista, assim como eu, com drinks alcoólicos com café. Testa o quê? Harmonização de drink. Se eu tomo um drink meu, ele está harmonizado, o ácido da bebida é o café, eu acertei na bebida. Se tiver diferente, o barista errou. Então é isso daí. E essa versão aqui é uma versão que eu fiz para o nosso país, que é tropical, com uma crema que é gelada. É uma bebida de contraste, de quente e frio, que eu vou estar servindo agora. E aí, está gostoso? Uma delícia. Parabéns, a produção muito bem feita, top de linha. Esse produtor aqui que está ao meu lado, classificou um café no Coffee of the Air 2023 entre os 150 melhores cafés especiais do Brasil. É isso mesmo? Conta para a gente. Como é que foi essa trajetória toda? É isso aí. O ano passado, em 2023, a gente conseguiu essa grande satisfação de classificar esse café. Foi um café mais pontuado que nós já produzimos até hoje. Isso foi uma evolução muito grande que nós tivemos ao longo desses anos, dedicando, estudando o café especial. E esse ano promete de novo. Estamos finalizando a safra de 2024. E em breve teremos resultados dos novos cafés, dos novos lotes. E estamos aqui na Expo Café, fazendo os contatos, já apresentando os lotes que a gente já tem aqui. E é muito bom estar entre os produtores, vendo esse momento aqui, grandes experiências, aproveitar esse momento aqui. E para nós é muito satisfatório isso aí. Estamos aqui no estande de café premiado. Conta para a gente. É um sucesso mesmo quando as pessoas experimentam, provam o seu café? Sim, as pessoas gostam do café. A gente já foi premiado já três vezes, três anos no concurso de qualidade do estado do Rio. E sempre estão dedicando. A gente tem um sítio onde a gente dedica no trabalho, na qualidade com o café, sempre melhorando cada vez mais os cafés. E tem tido uma boa aceitação aqui na capital, em várias cidades, o povo está gostando bem do café. Esse é um cappuccino, cappuccino pellegrine. Ele é na base de café com leite. E ele tem uma borba aqui de doce de leite com amendoim. E ele é feito aqui na prensa francesa, para ele ficar bem cremoso. Espero que goste. Vamos experimentar aqui então, hein? Hum, maravilhoso. Venham aqui e experimentar esse cappuccino maravilhoso aqui. Hum, maravilhoso. Hum, maravilhoso. Hum, maravilhoso. Hum, maravilhoso.